Bem-vindos a todos os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Hoje eu vou passar com vocês aqui rapidinho por um react. É um vídeo que já é antigo, já tem um ano, mas eu não tinha visto, eu não tinha visto esse vídeo. Que é uma Nooktown da vida real. A galera joga paintball numa arena de paintball feita a exemplo do mapa Nooktown, do COD, de tantos CODs, né? Black Ops, do Cold War, tem no Bobaio também. Olha que massa. O canal aí é do Dutch the Hooligan. Dutch the Hooligan. Olha só que legal, velho. É em Illinois. Olha que legal, velho. Eles fizeram uma réplica um para um. Que legal, velho. Eles sobrevoando com o drone e tal. Muito legal. O match começa. Cara, que massa, velho. Vocês já jogaram paintball? Tem alguns até vestidos ali como operadores, estão vendo? Se vocês já jogaram paintball, vocês sabem que é muito legal. É muito legal. E deve ser muito foda gravar isso também, né? Opa, opa. O legal é que ele põe um hitmark também, né? Quando ele acerta. Tê, 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 tê. Tê, tê, tê. Tem um funcionário ali de azul, tipo, sem equipamento nenhum, conversando sobre alguma coisa no meio da partida, velho. Boa. Boa. Acertou. Ele tá marcando o KD aqui do lado, tá vendo? Do outro lado ali, ó. O KDzinho. Acertou o braço. Cara, essas bolinhas doem pra caramba, velho. Essas bolinhas deixam marca, principalmente se você atirar de perto. Esse é fora do limite? Ele perguntou. Não, pode passar. O cara, olha lá. Ele falou, ó. Você foi atingido. Ele falou, você foi atingido. Ele falou, ó. Não escutei e nem senti, né? Ele falou, ó. Você foi atingido aí. Você foi atingido aí. Não vai rolar, não. Que legal, velho. Porque às vezes pega na roupa de raspão e tal, mas... Marcou e já era. O cara, olha lá, muito tranquilo. Você toma uma bolinha dessa, velho, principalmente de perto, machuca, velho. É tenso. O cara tranquilão ali, o senhor Wilson ali. Outro dia eu vi um vídeo de paintball do cara atirando de sniper. Ele tinha um sniperzinho com a lunetinha. Ele ficava de longe só dando tech pra galera. Olha o avanço aqui. Tá perigoso. Acertou no cantinho. Se vocês falam que no Warzone tem camper, velho. Tem que ver isso aqui, velho. Entendeu? Isso aqui é a vida real. É a vida real. Geralmente, no paintball, quando você chega pertinho assim, a galera te aconselha... Tá? Te aconselha a não atirar. A, tipo, render a pessoa. Falar assim, perdeu, perdeu, perdeu. E a pessoa levanta a mão e se considera morto. Porque se você atira de pertinho, velho... Teve um brother... Acho que o Dudu tá aí no chat, não tá? Não, o Dudu deu um tiro no japonês, aqui no pescoço, velho. E arrancou a pele do pescoço. Ficou... Sabe quando esfola e fica só na gordurinha? Entendeu? E deixou uma marca. Eles brincavam que era a marca da Oakley. Ou foi o contrário? Entendeu? Tinha uma marca no pescoço redondinha aqui, assim, ó. Tem 12 no paintball? Cara, deve ter, mas não deve ser muito prático, né? Deve ser nada prático, aliás. O que é isso? Uma granadinha aqui, o cara me meteu uma granada. I hate the bang kill rules. Foi acertado pelo próprio amigo. O que é bang kill rules? Jogaram a granadinha ali. Aqui é coisas específicas do Airsoft, né? Pra quem gosta. Eu vou passar pra frente pra gente continuar vendo a Nooketown. Que é coisa específica do cara falar lá do meu ferrolho pra tirar isso. Ó o cara com a subzinha ali, submetralhadorazinha. Jesus, cara. Trombou. Os caras colocaram o ônibus inteiro, velho. Na parada. Nem podendo. E dá pra ver que as bolinhas fazem curva, né? Então é aquela coisa. Nossa, acertou no prefirezinho, velho. O cara tomou três. Acabou, acabou. Eu acho legal que ele dá a cara de novo e faz assim, né, velho? Eu que não dava a cara, velho. Tomar uma bolinha dessa. Eu não sei como é que é a potência dessas armas aí, velho. Mas quando eu brinquei de Airsoft foi tenso, velho. Eles aconselhavam a gente ir com dois casacos de moletom, velho. Além do equipamento que a gente usa e com a roupa, com a blusa grossa pra não dar treta. Olha. Pô, essa pontinha aí, ó. Igual o cliente do Scope lá do Warzone, ó. Essa pontinha aí te denunciou, meu amigo. Agora, isso aqui é perigoso, ó. Isso aqui, brotherzinho. Olha essa carinha, velho. Muito bom, cara. Ele é, olha. Ele só, tipo assim, já era, né? Ele só rendeu ali. Que é a ideia. Porque, igual eu falei, machuca, velho. Machuca. É bem pesado. Obrigado, né? Se rendeu, obrigado. Ele falou, opa. Pra atingir isso também. Olha o sniperzinho ali. Pô, a pontinha colorida da arma ali fodeu, né, o negócio. O rolê. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que réplica não pode ter, né? Porque tem um monte de gente que assalta com arma de brinquedo. Que comete crime com arma de brinquedo. Muito legal essa camerezinha na ponta da arma dele. Cara, tô me divertindo vendo isso aqui, velho. É muito bom, velho. Welcome to Nuketown. Dele é uma réplica da M4. Olha só que safadão, ó. Olhando por baixo do buzul. Fica imaginando. Provavelmente não é um buzão de verdade, né? É mais barato você pegar uma chapa de metal e dobrar ela em forma de um ônibus do que ter um ônibus de fato, né? Imagino que seja algo assim. Ok. Tê, 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 tê. Tem um carregadorzinho. Tê, 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 tê. Tê na perninha, beleza. Esse é o spot do camperino, ó. Do camper safari. Nossa, e tinha um outro ali, velho. Na calça jeans. Dava pra ver. Caramba, velho. Que legal. E ele tem uma mirinha reddote, ó. Pô, mas é enfreguezaço. Pô, o cara já tinha tomado um tiro e atirou de volta. Vocês viram, né? Foi muito atrasado aqui. Esse cara da camiseta vermelha, ó. Olha lá. Ele já tinha tomado tiro. Focke. E aí, to... Aí falou, conta quem atira primeiro ou não? Aí a gente fala, não. Ok. A gente tem que voltar pra base, né? Pra respawnar. Esse é um exercício gostosinho, né, velho? Gostosinho. Deve ser um ônibus da escola que nem era usado, a galera do chat falando aqui. É, mas mesmo assim, comprar um ônibus usado, o ferro velho, né? Se bem que nos Estados Unidos acaba sendo... Até carro usado é barato pra caramba, velho. Imagina um ônibus em situação de sucata. Velho, muito bem feito. Olha só. Olha que legal, velho. Ó a camuflagem e o equipamento da galera, estilo COD também, tá vendo? Muito legal, velho. Olha a parte de cima da casinha. Ah, show de bola. Show de bola. O senhor Wilson tá ali do lado ainda, velho. Sem equipamento nenhum. Vai tomar tiro aí, meu senhor Wilson. Ó o cara, tem uma... Tem uma arminha secundária, uma pistolinha ali, você viu? Muito legal. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv. Barra Jogue Como Um Ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e TikTok. Beijo do ogro no nosso conteúdo. E te vedem. Tchau, 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 tchau.